Bom, galera, tô aqui no início do vídeo pra avisar vocês, mano, que todo vídeo do canal tem sorteio, então não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. E outro, galera, eu tô fazendo um sorteio nesse vídeo aqui exclusivamente dessa USP Cyrix. Como que faz pra participar? Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o like, beleza? Ser inscrito no canal, tá com o sininho ativado, é muito importante mesmo, beleza? Depois disso, galera, é só vocês assistirem o vídeo e verem alguma coisa que você achou de interessante nele e comentar o número de 1 a 150. Porque se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu vou tá mandando essa USPzinha pra algum número sorteado aqui dos comentários, beleza? Então, boa sorte e acompanha esse vídeo até o final. Bom, galera, uma maneira que eu também utilizei pra ganhar skins totalmente de graça é utilizando o CSGO Polling, beleza, galera? Se você utilizar o cupom lá, DNXCSGO, lá dentro do site, você já começa com algumas moedas e você pode tentar aumentar o seu profite utilizando a roleta e também podendo retirar várias skins totalmente de graça, beleza? Lembrando também que você não precisa depositar nenhum real pra tá retirando nenhuma skins, você vai só tá lucrando, beleza? Utiliza lá e vamos pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Caralho, tá tudo preto aí. Por que que tá preto? Mano, o que que você acha, gente, dessa resolução, velho? 1024x720. Tem uma galera que recomenda ela, velho. Olha, assim, ó, eu tô vendo de base aqui, velho. É muito... Tá bonitinha, velho. Tá boazinha de jogar, velho. Tô com 300 FPS. X1 também, velho. Nossa! Fui deletado já. Faz uma rima de like aí. Faz uma rima de like aí, pô lá aí. Pô aí, galera. Só com o dedo nesse like. Diniz vai falar pra vocês. O moleque é muito bom. O moleque é a solução. O nome dele é... Diniz, o rei. Todo mundo chama ele de cheat-adão. Que isso, que isso. Fala pra você, mano. GN, GN, nós vai bater uma rima ainda. Só que aí ele... Se perder, vai pagar... Sem flexões. Morou? Pode ser gravando ainda. Gravando. Ih, pô branca, não consigo bater. Agora que eu fui lembrar disso. Ó, vou ativar a CFG. Nossa, CFG. Ai. Ai. Bugou meu jogo, GN. Bugou meu jogo, porque ela troca tudo, velho. Ela trocou minha resolução, GN. Nossa, deu até um bagulho aqui, ó. Mano, dá pausa. Dá pausa. Dá pausa, dá pausa, dá pausa. P, você caiu ou aumenta? Não, é porque, tipo assim, ela baixa muito a resolução, tá ligado? E a resolução do vídeo que a gente vai jogar hoje... Aí, já deu. Já deu. Já deu. Não dei pausa, velho. Voltamos, voltamos. Já é com essa... Tá, eu já. Já tá, a gente tá, a gente tá geladeira. A gente tá geladeira, já? Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. A tranha é muito pesada, isso que é foda, né? Bora, bora, bora. Olha, tô vendo o cara aí? Nossa, não é bom. Relax. Nossa, como? Como, 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 como? Ok, 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 ok. Ele só me pegou... Ele me pegou no bug, velho. Ele me pegou no bug. Assim, de começo eu tô sentindo um jogo mais leve. Eu vou forçar, Jeno. Vamos tacar a gai na liga? O que que você acha? Vamos pegar essa gai aqui. Ai! Nossa, que que foi mal, viado. Nossa, eu tinha comprado que foi... Olha, eu tirei no vidro hoje. A cabeça é muito enorme, mano. É a resolução, cara. Peguei um. Boa. Nossa. Deu jogo. Peguei outro. Boa. Ô, louco, mano. Ô, louco. Foi o tiro no pote pra dar... É, foi sorte. Foi pra dar sorte. Não paguei a flexão, velho. E outra, você viu ali, velho? A HE foi perfeita, a jogada da HE. Olha, tiramos... Tirei C100, mano. Então, tá vendo? Aí, né? Eu tirei mais um pouquinho de dano. Eu só não dei a HS, né? Isso que foi feio. Podia ter dado a HS. Mas tá bom, tá bom. Tá fluindo. Tá fluente. Moloto veio lá. Boa! Nossa, tá aqui a HE também, velho. Se eu tiver lá, ele tomou. Acho que eu faço meu nome aqui, ó. 3, 2, 1, hein? Será? Eu acho que vai estar no fundo aqui, hein, mano? Vai, velho. Tava na esquerdinha. Tava com a pera, velho. Tava parado, escondido, marcando sem ruxar? Tava parado, escondido, marcando sem ruxar? Tava parado, escondido, marcando sem ruxar? Tava parado. Que coisa, que coisa. Tereveps, tereveps. Mas, mano, gostei, velho. A resolução é boa. Gênes, você já jogou nessa? A resolução que é? 1024 por 1720. A resolução é dos pro players, velho. E ainda com a CFG... 1024 por? 720, acho. 768, né? É, 768, é isso. Já, já, dá hora, dá hora. Tem muita gente que joga nela. Por isso que a galera me pediu pra testar ela. Aparentemente é boa, rapaziada. Liga. Peguei, liga. Pode ter fundo, hein? Com medo desse fundo, velho. Não dá fundo? Opa, você tá me assustando. Você tá me assustando. Tá fundo? Não, não sei. Tá fundo. Nossa. Falei que ia tá fundo. Esse fundo tava me assustando. O foda do mapa da trem, velho. Tipo assim, eu consigo notar que tá bem liso, sabe? Pela resolução e pela CFG. Mas só que esse mapa trem, ele é pesado, velho. Porque é muito aberto, principalmente no meio. Bora, bora, bora. Não, vamos... Não, só tapa, só tapa. Vou picar aqui e quero ver os caras passarem, velho, pra começar. Ó. Já tá lá cravado. Subir, toma. O cara liga. Fundo clear. Fundo tá clear. Vou abrir de novo o fundo. Fundo clear. Pode ter passado... Será que já passou? Acho que não, hein? Fundo de novo. Fundo! Peguei o fundo. Mais um fundo. Hum, desconfiai. Tá lá no fundo. Acontece, 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 acontece. Opa. Boa! Tem um WP fundo, tem um WP fundo. Fundo, fundo. Isso, isso, isso. Tá aí, tá aí, tá aí. O que que você acha dessa WP aí? Essa WP veio do Profit, hein? Eu peguei junto com a AK, que eu te falei. Bora, rapaziada. Bora ganhar essa partida aí, mano. Essa partida tá interessante, velho. Vamos levar pra nós esse game, velho. Gênio carregando eu, como sempre. Opa, só liga. Dois ligas, dois ligas, dois ligas. Dois ligas. Ah, eu desisto, velho. Calma, mano. Calma. Calma. Assim, isso. Aí, padrinho. Não, mano, eu desisto, velho. O que que eu desisto, cara? Não, mano, eu não entendo a cabeça, não, mano. Não, não é a cabeça. Relaxa, é que você tá... Você tá ruxando, você tá ruxando. Tô nada, porra. Precisa fazer uma caquinha. Você tá ruxando. Tô vendo que você é ruxando. Eu nem ruxei, caralho. Pera aí, ó. Joga do bomb, joga do bomb. Eu vou te ajudar a ser do bomb aqui. Vou tacar a molotov. Nossa, tinha drop, velho. Liga. Foda que eu não... Oh, nossa, caiu que nem... Nada. Peguei um passando. Ai, bombeiro. Bombeiro. Nossa, Diniz, eu tô muito ruim, Diniz. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, mano. Eu penei agora no... Nossa, Jesus Cristo, velho. Relaxa. O que é que eu quero? É o cheat. Precisa tá pausando, precisa tá pausando. Demorou. Agora eu tô de TR. De TR. Tem um relógio, velho. De TR. Tem um relógio, chave. Precisa mesmo não? Ai, glória a Deus, velho. Olha o TR, meu. Aqui. Olha pra cá. O palhaço, mano. Parece que é o MacGyver. Mano, e ele é da hora, porque tem relógio, tem louva, tem tudo. Calma. Opa. Opa. Eu tô jogando mal ainda, galera. Eu tô jogando mal, 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 mal. Mas é a CFG mesmo que tá dando sorte, velho. É isso aí. Levamos o game, mano. Levamos. Isso que importa. Ai, meu Deus do céu, cara. Calma. Olha. Olha essa AK como é que tá, velho. Galera, dei nota pra essa AK aqui, mano. Porque eu acabei de pegar ela, tá ligado? E ela foi cara, mano. Ela tá custando 400 conto. E lembrando, mano. Eu acho que eu tô vendendo a minha conta. Não tenho certeza, não. Mas se alguém quiser comprar, nós negocia. Fundo. Passou em fundo. Em cima do bombe, peguei. Tem um fundo agora. Ele tá indo no verde aí, ó. Passou? Ele passou, bombe. Nossa, miadão. Não, miadão não. Muita 34. Boa, gente. Tô falando, mano. É que é só a primeira do dia, pô. É isso aí, velho. É isso aí, mano. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Não, você fez a rima do like. Faz outra rima aí pra ficar legal. Galera, eu vou animar, mano, sem parar. O Gênero tá pirando igual um jabutidá. Mas aí, galera. Dá like nessa porra. Foi mal. Aqui é family friend. Dá like na moral. Na moral, na moral. Já rushando aqui, ó. Eu vi pelo mapa, mano. Tá aqui, eu ganhei nele. Vou bangar ele. Esse é seu, Gene. Bombe, bombe. Banguei ele lá dando bombe. Tá ceguinho. Ah, não. Eu não vou. Nossa. Essa partida. Essa partida foi bonita. 15 que eu gostei da resolução, velho. King 64 tag. Mano, 15 barra 5, velho. Essa partida foi sinistra, mano. Gene, relaxa, mano. É da próxima você vai jogar bem. Acho que sim. Eu ganhei uma caixa sim, velho. Ganhou? Boa, boa, boa. Então, rapaziada. Basicamente é isso. Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. Resolução vocês já sabem qual é. CFG tem um vídeo que eu já utilizei ela. Então, eu vou deixar o vídeo pra vocês, beleza? Se vocês quiserem utilizar. Deixa o like no canal. Se inscreva, caso você não tá inscrito. Acompanhe os próximos vídeos. Lembrando, tem sorteio todos os vídeos. Então, se inscreve no canal. Deixa o like. E não perde os próximos vídeos, beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou.